Bom, essa aqui é a mangueira de refrigeração, mangueira de radiador, né, do palio, palio falho, é o filme que eu tinha acabado de fazer, olha como é que quebra, esse aqui é o T, como que é ressecado, esse aqui, ó, sem esforço em um, então esse aqui é o outro T, esse aqui já está mais firme, beleza, também, então onde eu tive o problema é que está desfarinhando mesmo.